Fala turma sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal o meu nome é Legend e hoje trazemos mais um vídeo do trono em Liberty se você é novo aqui nesse canal não esqueça de se inscrever e deixar o seu like para fortalecer aqui o nosso conteúdo no YouTube lembrando que todos os nossos links estão aqui embaixo no painel e nós fazemos Live lá no roxinho tá toda semana tem Live acompanha o nosso cronograma e o nosso discord estão todos os links tá gente participa em todo mundo tá e sejam todos muito bem-vindos tá dessa vez o vídeo é sobre o pvp e pk nós iremos fazer um react lá no canal do Steparu que ele acabou de postar e já que nós não temos acesso a esse beta coreano a gente só baixa assistir né mas estamos tentando buscar mais e mais informações sobre esse jogo maravilhoso infelizmente nesse beta o cap level está no 30 então tem muito conteúdo limitado mas nós já sabemos que o endgame do trono em Liberty é focado no pvp apesar dessas funções polêmicas do auto rota auto hunt né toda essa parte que existe no jogo de forma de commodity né para facilitar nossa vida né isso não irá influenciar no endgame do jogo porque nós iremos fazer toda parte do conteúdo pvp manualmente né isso aí não tem como fazer automático então vamos acompanhar um pouquinho desse trecho desse pvp zinho low level né talvez a gente tem um pvp diferente no endgame mas é o que nós temos disponível para assistir agora né então não esqueça de deixar sua avaliação no final desse vídeo tá certo pronto vamos lá vou dar play agora aqui para a gente do de uma do de duas de três bora para o react e aqui já começa o barulho né e essa é uma zona full pvp né você olha em cima no mini mapa que tá com desenho de duas espadas e o texto em vermelho que é uma área de combate existe vários tipos de zonas no trono em Liberty existe zonas totalmente de paz e zonas que funcionam como flag né para aquele cara que deu o primeiro hit e sistema de pk e aqui é uma zona completamente pvp ele fechou um grupo né no grupo dele tem cinco pessoas ele tá equipando dual dagger e tem um agradeço hoje nas costas legal e e no time dele a gente consegue ver né nos ícones que tem um cara de dual dagger tem outro dele por os bolos e dois de e aí é isso hoje né será que isso hoje tá muito roubado e pelo menos no level nota-se que tá tendo muito sustento é muita defesa e aquele mal ali que conseguiu tancar um pouquinho dos caras bater nele e só tô movendo cadáver né mano essas lápides em vermelho são pessoas que morreram tá e o outro defunto ele não tá fazendo uma missão relacionada a pvp mas essa zona de missão que ele tá fazendo é uma zona de conflito né é uma zona de pvp liberado e o próprio desenvolvedor um dos desenvolvedores do trono em Liberty falou que vão existir áreas que o pvp é 100% liberado tá gente e no endgame vai ter muita áreas assim principalmente as áreas as áreas dos World Boys os World Boys do trono em Liberty serão disputados que nem no antigo lá de dois e hoje não tô 2 agora batendo e morreu o primeiro né o segundo tá tancando o cara apesar que é um jogo Tabitá gente e com essa movimentação parada não pense que vai ser legal para jogar esse jogo com ping alto não viu graças a Deus que a mas vai trazer um servidor S.A. e o Stepador tá level 21 e tem uma pontuação em cima do do pessoal do grupo dele tipo 57 41 isso não é um level né eu acho que que é a moeda de pvp que eles estão farmando não sei eu não sei qual é o level do grupo dele eu só sei que ele tá level 21 e o pessoal tá fazendo bastante aí deve ter algum conteúdo prestar em e olha o mago nasceu de novo e morreu e isso é um conteúdo Open World tá isso aí não é uma body ground apesar que a gente nem viu sobre esse tipo de conteúdo né tipo pvp estanciado as arenas né eu não sei se vai ter no trono em Liberty mas todos os jogos dentro de software tiveram arenas então acho que eles vão fazer sim alguma coisa desse tipo e é uma forma a gente medir o nosso gameplay né no um versus um ou no não sei verso seis sem ser algo massivo no que você tá indo x1 com cara e ver outro e atrapalha eu sou a favor de arena tem umas arenas é legal brincar a fazer arena personalizada com os amigos aí isso já entra campeonato pvp né será que isso vai ter um dia um dia no trono em Liberty o que vocês acham será que um dia vai ter campeonato de pvp nesse jogo aqui e ele desistiu bater nesse cara aqui que ele tancou bastante aí tá se agrupando o pessoal tá lá na frente ó é bom beta tá até aqui animado né eu queria muito tá jogando isso aí gente eu estaria fuçando o jogo além disso aí que vocês estão vendo eu queria muito mexer mais no crafting é ver como como é que funciona a coleta do jogo o codex né o codex tem muito conteúdo para a gente fazer e aquilo ele tá correndo virou lobo e tá correndo e ele tá correndo em círculo pegou e e e e o time dividiu agora hein e se você tá curtindo os conteúdos do trono em Liberty apesar que você tá na dúvida se vai jogar e não e se você principalmente gosta de mim meu RPG não esquece de deixar um like aí no canal tá para fortalecer e tá ajudando a gente a conseguir a nossa primeira meta que são apenas mil inscritos né então é de graça a gente desce aqui no painel se inscreve no canal deixa um follow e eu agradeço já vocês por todo o apoio que vocês têm me dado além da Twitch né porque a Twitch eu tenho um canal a mais tempo aqui no YouTube eu tô começando a preparar os vídeos e é algo que eu tô fazendo naturalmente né porque antes eu me preocupava com com esquete preparar um textinho bonito agora eu tô basicamente trazendo o conteúdo da Twitch para cá tô reagindo aos vídeos aos jogos novos que estão lançando e estamos de olho não só no trono em Liberty mas também no Chrono Odyssey no Arcade 2 até no e todos os jogos estão vindo por aí relacionado a RPG e meu RPG nós estamos ligados tá e essa fogueira não entender ainda a função dela mas ela tem um ícone é importante ela também tá marcada no mini mapa eu não tô vendo nenhum relógio na tela relacionado a algum conteúdo PVP eu só tô vendo que tem uma missão de guilda que eu acho que tem alguma conexão com esse PVP aí que é uma missão para matar alguns Goblins né eles tem que matar esses Goblins dessa área tá e tem 12 minutos restante para acabar bom então é uma missão e talvez seja diária e você não vai poder fazer com Alto Hunt né então o pessoal que tá aí falando ah o jogo vai ser full automático não vai ser o Alto Hunt é um commodity para você fazer conteúdo a ficar aquilo que eu falei né no outro vídeo pessoal tá preocupado muito por ser free to play que vai entrar bot a rodo nesse jogo todo jogo free to play isso entra muito bot e essa forma de Alto Hunt é é como se fosse a liberação oficial do farm automático e tipo vai ser algo mais que é equilibrado né porque quer ou não quando entra bot no servidor a moeda fica desvalorizada entendeu e isso destrói o mercado do jogo então acho que essa parte de você colocar um Alto Hunt é mais para você tipo equilibrar a parada eu particularmente eu não tive boas experiências com MMOs com Alto Hunt tá mas vamos esperar o jogo lançar para a gente ter conclusões finais né eu acredito que a Ncsoft ela não é tão burra de gastar dinheiro o que é uma opinião nossa para uma empresa que tem anos de mercado e tem uma equipe de desenvolvedores né a empresa coreana a sede dos jogos assim dos MMOs né mais conhecidos vieram de lá né então eu acredito que eles não vão fazer o jogo e deixar essas merdas acontecerem né a gente não pode se achar tão fodão assim para comparar uma opinião para de uma empresa apesar que eles acontecem né mas vamos ver se eles vão ouvir o nosso feedback né a gente deu um feedback bem pesado fez bastante barulho relacionado ao combate do jogo que já foi comentado anteriormente no beta de fevereiro e outras coisas que tem no jogo né E aí E aí e não sei gente eu vou esperar o lançamento mas deixa a opinião de vocês também aqui nos comentários beleza E aí e eu vou adiantar aqui um pouco o vídeo porque são 20 minutos vamos ver aqui no final do evento que vai acontecer lembrando que esse aqui é o canal do espetro te paru ele é um um streamer YouTube é muito antigo eu sou muito fã desse cara o canal dele existe há mais de 10 anos e ele sempre traz conteúdo sobre os MMOs coreanos vou deixar aqui o link do canal dele aqui embaixo tá para vocês estarem se inscrevendo também e fortalecendo o conteúdo aí do Steparu que ele tá trazendo o jogo para gente já que foi bem limitado né esse beta eu espero que chegue um beta para gente né um beta que todo mundo que tem acesso a missão foi concluída ótimo legal eu não vi a premiação é mas é isso acabou eles vão ficar por aí usando até e eu acho que a galera vai voltar mais né eu não percebi se aquilo ali a gente olha que legal o evento acabou né da guilda em cima o mapa voltou para zona neutra ficou com a pombinha ali e o nome é azul então quer dizer que acabou o evento é legal gente eu já gostaria de agradecer a quem assistiu esse vídeo e até o próximo até o próximo né valeu